Força de um bem Mais uma noite Não pude te esquecer um só instante Lembrei assim De todos os momentos que te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia Quis ser dona do teu pensamento E ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama Qualquer dia, qualquer dia Qualquer dia, qualquer hora Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor 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 Morena O meu coração dispara sem parar Minha voz fica tão louca que não dá mais pra falar O pensamento voa leve e solto Meu Deus, tô ficando louco de tanto amar O pobre que não chora quando você vai embora E fica aí perdido a te procurar Meu Deus, onde tu tá? 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 Morena, quando eu te vejo morena Meu coração fica sorrindo morena Maravilhoso Momento lindo Quando chego perto de você Quem ama dá pra ver o que é o mal O meu coração dispara sem parar Minha voz fica tão louca que não dá mais pra falar O pensamento voa leve e solto Meu Deus, tô ficando louco de tanto amar O pobre que não chora quando você vai embora E fica aí perdido a te procurar Meu Deus, onde tu tá? 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 Morena, quando eu te vejo morena Meu coração fica sorrindo morena Maravilhoso Maravilhoso Momento lindo Quando chego perto de você Quem ama dá pra ver o que é o mal O meu coração dispara sem parar Minha voz fica tão louca que não dá mais pra falar O pensamento voa leve e solto Meu Deus, tô ficando louco de tanto amar O pobre que não chora quando você vai embora O pobre que não chora quando você vai embora E fica aí perdido a te procurar Meu Deus, onde tu tá? Meu Deus, onde tu tá? Meu Deus, onde tu tá? Adoro quando você me pega, me bota no colo Me faz um chamego, me acaricia Me beija, me beija, me beija Me leva pra passear Me mostra o lado bom da vida Me mostra o lado bom da vida Eu perco a noção do tempo Não vejo a hora passar Me sinto um passarinho cantando no cemão Fazendo festa Me sinto um passarinho cantando no cemão Fazendo festa Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta a terra nos meus pés saio do chão Você é o melhor presente que a vida me deu Você caiu do céu Obrigado, meu Deus Você caiu do céu Obrigado, meu Deus Você caiu do céu Adoro quando você me pega, me bota no colo Me faz um chamego, me acaricia Me beija, me beija, me beija Me leva pra passear Me mostra o lado bom da vida Me mostra o lado bom da vida Mão de seda Mão de seda Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta a terra nos meus pés saio do chão Mão de seda Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá mais um pouquinho de você Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta terra Nos meus pés saio do chão Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta terra Nos meus pés saio do chão Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta terra Nos meus pés saio do chão Mão de seda Dedo de algodão Quando me toca falta terra Nos meus pés saio do chão Mão de seda Faça alguma coisa Me ajude a te esquecer Entre nós não tem mais nada a ver Volta pro passado É ali o seu lugar Dá um tempo e para de me procurar Não pense que é fácil Quando eu te respondo não O que sinto não tem tradução Fico dividida E quero te querer Mas também não quero te perder Se você quiser dizer adeus Que seja agora Ou volta de uma vez Se quer voltar Não tá mais afim de mim Tá bem legal fora Ou fica de uma vez Se quer ficar Se é pra buscar de amor Desculpe, mas não quero Chega de atitudes infante Eu já esperei demais Agora não me espero Eu tô precisando a ser feliz Não pense que é fácil Quando eu te respondo não O que sinto não tem tradução Fico dividida E quero te querer Mas também não quero te perder Se você quiser dizer adeus Se você quiser dizer adeus Que seja agora Ou volta de uma vez Se quer voltar Não tá mais afim de mim Tá bem legal fora Ou fica de uma vez Se quer ficar Se é pra brincar de amor Desculpe, mas não quero Chega de atitudes infante Eu já esperei demais Agora não espero Eu tô precisando a ser feliz Se você quiser dizer adeus Que seja agora Ou volta de uma vez Se quer voltar Não tá mais afim de mim Tá bem legal fora Ou fica de uma vez Se quer ficar Se é pra brincar de amor Desculpe, mas não quero Olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu Tá de capim na boca Cismada Tá olhando o céu E de mansinho Uma safona Ele pegou Cantando Cantando Tantando Menino E de mansinho Queimando as pontas Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Olha o fogaréu Queimando as pontas Da palha do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu Tá de capim na boca Cismada Olhando o céu E de mansinho E de mansinho Uma safona Ele pegou Cantando Menino E de mansinho Uma safona Ele pegou Cantando Menino No São João Do Carneiro E o meu amor Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis Não viu Não dançou Aquela música alegre Olho com olho Na praça Na beira da fogueira Ai, 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 ai Boca com boca Se fala No dia da feira No dia da feira Agora a safona Começa a tocar Agora a safona Começa a tocar No céu As estrelas São muitas Eu vejo Tão muitas São tantas São tantas Que eu vejo Enquanto a espiga de milho Não massa Enquanto a espiga de milho Não massa Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo Beijo Vem brincar de balão Vem brincar de balão Vem brincar de balão Beijo Beijo Você vacilou Vem brincar de balão Que era o Sebastião Vamos lá, um, dois, três, 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 um, dois Vamos lá, um, dois, três, 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 um, dois E o forró já começou, pode o disco de Luiz Cheguei mais perto do meu abraço Vamos esquentar, balançar, mexer, acelerar, fogueira, dançar Nossa maneira, perfeita do pé, balançar, alzeira, ralar, puxa a noite inteira até o sol raiar Vamos lá, um, dois, três, um, cheira, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois Vamos lá, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois E o forró já começou, pode o disco de Luiz Cheguei mais perto do meu abraço Vamos esquentar, balançar, mexer, acelerar, fogueira, dançar Nossa maneira, perfeita do pé, balançar, alzeira, ralar, puxa a noite inteira até o sol raiar Eita, meu senhor Chora, seu amor Oh, 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 oh Sandra Oh, oh! A CIDADE NO BRASIL 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 Estou batonada Estou mais do nada Estou mais do nada Meu coração tá pisado Com uma flor que noche cai Pisado pelo desprezo O amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É trichar a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É trichar a saudade longe de você Pro amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nasce no peito Mas se cabe no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É trichar a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É trichar a saudade longe de você Eu tenho o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto porque é tristeza Eu canto porque é tristeza Canário vou padecer A saudade da floresta Da saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É trichar a saudade longe de você Música Munamu dos olhos feito marajás A forção do teu amor Emanou dos ancestrais Mar e lua varandei As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar Mas que tão focoso bem querer É tão chamegoso como querer Mas que tão focoso bem querer É tão chamegoso como querer A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua, a lua Munamu dos olhos feito marajás A porção do teu amor Emanou dos ancestrais Mar e lua varandei As fronteiras que venci Os caminhos que busquei Me levaram sempre a ti A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar Mas que tão focoso bem querer É tão chamegoso como querer Mas que tão focoso bem querer É tão chamegoso como querer A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar A lua, a lua A lua, a lua A fragrância do jasmin O amor do piniquim tem paladar 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 Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção riso do melodia do amor Um momento que fica no ar 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 Batos no cavalo, como dois apaixonados Quero sempre estar junto a ti Ser meu namorado, estar sempre ao meu lado Foi tudo que eu sempre quis E o teu amor é o meu viver Quero estar sempre coladinho com você Não me deixe aqui, vai me machucar Mesmo se fugir onde estiver vou te encontrar Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero estar contigo, seja como for Deixa de segredos, segue esta paixão Já está na hora de abrir seu coração Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero estar contigo, seja como for Deixa de segredos, segue esta paixão Já está na hora de abrir seu coração Quero estar contigo, seja como for Foi tudo que eu sempre quis Foi tudo que eu sempre quis E o teu amor é o meu viver Quero estar contigo, seja como for Quero estar sempre coladinho com você Não me deixe aqui, vai me machucar Mesmo se fugir onde estiver vou te encontrar Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero estar contigo, seja como for Deixa de segredos, segue esta paixão Já está na hora de abrir seu coração Quero o teu carinho, quero o teu amor Quero estar contigo, seja como for Deixa de segredos, segue esta paixão Já está na hora de abrir seu coração Música 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 Morina se você vai vadiar Eu vou, eu vou, eu vou Me leva com você Me leva, eu quero também flutuar Me leva, amor Música 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 Cuida de quem ele te ama demais Dentro de mim, você, só você Toma doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Como é doce um beijo quando vem da sua boca Como é doce um beijo quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Jove a vida Arrisque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou Um buchicho apimentado quero te falar Não sei se apago a luz ou deixo como está Procure na sombra da flor de espinho No peixe de mar sozinho Desvende-se amor Tristeza Tristeza Reflete o rio no meu gosto Pintura de amor e desgosto Você me pintou E eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você E eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você Quero amar você Jogue a vida Arrisque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou Um buchicho apimentado quero te falar Não sei se apago a luz ou deixo como está Tarde Preciso dormir princesa Rainha de toda beleza Sonhar esse amor E eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você E eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Quero amar você Tô chegando, viu Maurício? Pode vir, Carol! Pra fazer esse forró gostoso com você Simbolo! Eu vou do céu, forró na lua e vou levar você Deu pintar na cara, todo mundo vê A gente agarradinho queimando mais que sol Eu vou do céu, forró na rua e vou chamar Oh! Muito mais apertado, mas fica gostoso A gente vai à noite até de manhã Ai, 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 ai E a gente fica numa boa, nesse mundo, quando as almas soam A gente fica agudadinho, que nem vai um de dois, pegou arrumadinho Vem pra cá, neném Vem dançar na lua, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Isso pra dançar coladinho é bom demais, hein? Que é o som da carajé com o camarão Ai, 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 o pobre tá gemendo e nós dois naquela Ela grudada é meu e eu grudado nela Vou te chamar de meu bebê, de neném, de bebê E a gente fica numa boa, nesse burro, quando as a bumbas soa A gente fica agudadinho, que nem vai um de dois, pegou arrumadinho Vem pra cá, neném Vem dançar na lua, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Vem dançar na lua, vem, vem dançar na vela, levantar poeira nesse pé de serra Música A CIDADE NO BRASIL